Tem sacola, tem sacola aberta aí Me ganhar, vai ganhar o Chaurinho Mas tá bom Vai tirar o sacola Você tá lá que não tem nada, tia Não, eu te ganhei, né? Seus próximos querem o Chaurinho, a gente vai dar mais certo Não ganhou Meu nível é fácil de alguém ganhar Pensação Você não ganha o Chaurinho, rapaz Eu não ganho, não Quem é agora? Como 12? Quem é que vai jogar? Quem é que vai jogar agora? Quem é que vai jogar agora? Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí O jogo tá meio solto Calma, calma Se ele entrar aqui, é um negócio bom Mas ele vai entrar agora Vai entrar agora Pra quê, rapaz? Pra quê, rapaz? Só pra ver que eu guardei essa mesa Não tem coisa não, só vai comer o bom que você quiser Tem um e as três Tem um e as três Mas tem um e as duas Ah, comer só as duas Mininha fala assim Você vai ver coisas Você vai ver coisas Eu tenho que correr Eu tenho que ir pra lá Aqui eu dou atir o Chaurinho Mas aqui também atira Também aqui também atira Cuidado, hein? Aí já não atira Mas deu ainda Mas eu não quero Não, eu quero ele sim Passar nas pedras Passar nas... Passar nas... Vai ser bom Ué, Chagum, você tem... Esperando empatar isso? Aqui é eu Agora o Chaurinho Não tem nada O Barreira é o primeiro Fazer que fazer dá, mano Não, eu não vou fazer agora Agora eu vou fazer Ele me empossou Agora eu vou fazer Ele me empossou Corou lá, mano Vê se ele sabe pegar mesmo, né, Cholê? É É o quê? Lembra que você montou o tinel e o... E o... E eu deixei escapar? É pra trazer a dama pra cá, pô, né? Ele empatou Mas é porque eu não tava Agora você vai empatar aqui, ó Aqui eu passei um, mano Aqui não passa nada É, mas eu passei Agora eu vou embora Você falou comigo que não passava também, não? E eu passei Não, mas eu... Agora eu vou passar... Do ano que você correu Mas eu... Agora é o mesmo lá, só Tá lá na dama, Cholê Eu vou voltar pra cá Não vou mais outra vez Passar e voltar, né? Mas você não precisa esquecer de não voltar Não, mas eu errei com você Eu não tenho ideia Só preciso passar a C1 Ele não pode atrapalhar a passar C1 Entendeu? Ele não pode levar a passar Mas você não podia parar ali Perdi um tempo aqui, né, viu? Ele pegava essa pedra, rapaz Eu tenho que botar essa pedra aqui, ó Perdi um tempo O Cholê botando a dama Ele pegava aquela pedra ali, aquela hora Perdi um tempo aqui Ó, já vai poder Ó, o índio aí, um monte de dama aí, ó Um monte de dama Senta comigo, Gui Perguntei-lhe uma de porrada Que ele tomou um monte da boca aqui Senta comigo Tem que passar a C1 só É bom mesmo É bom mesmo Você falou tudo O Cholê já tá sofrendo Você viu? Pra ser um, tem que guardar aquela pedra lá Pra não... Agora, do que? Você tem tomado muito golpe por aí, você aí na dama e do que? Alguns Ele tem apanhado por aí, ele é fácil É, eu tenho até que ter uns golpes muito Tem uns golpes muito lindos aí, do que? Pode comer, Jean Aí perde a chulê Você comer a pedra e te dar a dama de volta Não pode não estar em pedra não É, eu gordo Eu vou parar aqui, é onde tá a chuladrão Tá consistente, imagina? Não, eu não acho Na corre Na pede eu peguei ele Na pede vai pegar ele Obrigado.